Olá, o vídeo já vai começar, mas antes, se inscreva aqui no canal, ative o sininho e compartilhe. Bom dia, meus irmãos. Os assembleianos, pais do Senhor. Amém? Perguntado no Instagram, por que que o prebiteriano não diz pai do Senhor? Ele diz, meu irmão. Ele diz pai do Senhor e ainda graça e paz. Vamos meditar hoje sobre tentação. Esperança para o crente tentado. Quem foi tentado aqui essa semana, levanta a mão. Só os normais, os santos não precisam dizer. Vocês já vão para o céu pelas obras. Esse é um assunto que a gente precisa tratar espiritualmente. Há muito crente vivendo como crente, debaixo de tentação. Há crentes que tentaram, foram tentados e caíram. E até hoje estão cabaleando, tentando se levantar. Mas Deus traz uma palavra de esperança para nós. Porque Deus levanta todo crente caído. Amém? Então, se você está caído hoje, você vai sair daqui de pé. Está certo? Vamos ler a Bíblia, o que é que diz aqui? 1 Coríntios, capítulo 10. Eu vou ler todo o texto, mas o foco vai ser o versículo 13. Mas para a gente ter noção da narrativa bíblica, diz a senhora, Paulo está escrevendo para irmãos, irmãos. 1 Coríntios 10. Não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem. Todos passaram pelo mar, tendo sido batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só maná espiritual, manjá espiritual. E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que o seguia. E a pedra era Cristo. Então, Paulo está falando aqui para a crente, que foi tirado do Egito, que passou pelo Mar Vermelho. Ali eles foram batizados. que tinha a nuvem durante o dia e o fogo durante a noite. Gente que experimentou o quê? Do manjá espiritual, que comeu do maná que vinha do céu. Gente que bebia da pedra que era Cristo. Ou seja, todos esses crentes aqui eram membros da igreja. Certo? Confessionais. Tudo da igreja para a pedra de Pinheiros. Vamos lá. Versículo 5. O que é que diz aí? Ó a adversativa. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobissemos as coisas más, como eles cobiçaram. nada façais, não vos façais, pois idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram e caíram num só dia vinte e três mil. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo Exterminador. Vamos ler juntos, 11 a 13? Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não cai. Não vos sobreveio tentação que não fosse humano, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados, além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Três lições aqui para a nossa meditação nesta manhã. Primeira delas, todo crente é tentado. Todo crente é tentado. O que é tentação? Tentação é algo que você sofre, que nós sofremos como crentes, com o intuito de desobedecermos a Deus e nos prejudicarmos espiritualmente. Está certo? Tentação existe desde o pecado original. E Paulo cita aqui, ele está escrevendo para os crentes da igreja de Corinto, que toda a igreja, no percurso do Antigo Testamento, também enfrentou o quê? Tentação. Tentação na vida do crente não tem idade. Os adolescentes são tentados, os jovens, os adultos, os velhos agora só vivem em tentação. não tem idade. Pastor jubilado, um de Deus, 75 anos, teve um ministério fantástico, se envolveu com a cuidadora. Como é que pode? Caiu em pecado com a cuidadora. A cuidadora começou a alisar muito. não tem idade. Você é tentado, a sua vida, a nossa vida, é uma vida de tentação. Por isso que Jesus mandou colocar na oração do Pai Nosso. Você tem que orar todo dia, o quê? Não nos deixes cair, hein? Agora veja no versículo 13, não vos sobreveio. Preste atenção, o crente, ele não precisa correr atrás da tentação. A tentação vem atrás dele. dele, na igreja, no trabalho, em casa, na universidade, onde ele estiver, o crente, ele é alvo de tentação. E isso vai nos ensinar algumas coisas importantes, porque aqui ele vai citar cinco tipos de tentação que o povo caiu, o povo de Israel. Vocês viram aí? Quais são os cinco tipos de tentação que eles passaram? Primeiro, eles cobiçaram comida. O que é cobiçar comida? Eles queriam voltar para o Egito. Cobiçar é o décimo mandamento. E a cobiça está na origem de todos os pecados. Tudo começa com a cobiça. O que é a cobiça? Desejar o que é o quê? Proibido por Deus. Depois, ele vai citar aí cobiça, idolatria, quais são os outros? Imoralidade, pornografia, fornicação, internet, sabia? Tem muito caso na igreja hoje com esse negócio de internet. Sites tem aí, sites de encontro, sites disso, sites daquilo. Outro dia eu recebi uma proposta no meu e-mail, envolva-se com mulher acima de 60 anos. Eu falei, Deus me livre. Se for para pecar, 60 eu já tenho em casa. Agora, vocês imaginam os adolescentes, eles recebem no celular, no celular. os jovens, os casais, acompanham o caso de um irmão nosso, casado, mulher bonita, o cara se apaixonou pela mulher feia. Eu falei, meu amigo, deve ser burro. O pecado cega, o pecado enxerga coisa e promete coisa que não vai dar para você. Outro tipo de tentação? Provar o senhor, testar o senhor. Querer que Deus faça, não o que Deus quer, mas o que você quer. E o pior de todos, murmuração. Por causa desses pecados, muitos que saíram do Egito não entraram em Canaã, morreram no deserto. Porque Deus não se agradou deles. Mas o texto nos diz aqui, não vos veio tentação que não fosse o que? Humana. Veja bem, a tentação ela brota na nossa humanidade decaída. você está livre do poder do pecado, mas você não está livre da presença do pecado. Você está vivendo numa sociedade, num mundo que lhe atrai. Uma sociedade sem Deus. Por isso que se existe um amor que é proibido por Deus, é o amor ao mundo. Aquele que ama o mundo não ama a Deus. E ainda você tem os capetas, os demônios. Quer dizer, você já tem uma natureza decaída. Você já vive num mundo que lhe atrai, um sistema que lhe estimula, que promove. e você tem o que? A sua humanidade o que? Decaída. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, veja no versículo 12. Lê comigo aí. Versículo 12. Aquele Então, veja bem. Primeira coisa que você tem que fazer, você tem que avaliar. Pensa, esse verbo pensar, é muito forte. Significa você avaliar, você entender, você está consciente de que você é fraco, que você pode cair, que não existe crente, por mais crente que seja, forte, que não caia em interação. Está certo? Uma aplicação prática, tenha misericórdia daquele que caiu, está? Porque às vezes, você até tosse com os crentes que tem na igreja cair, para você dizer, está vendo? O bicho era tão santarrão, eu estava torcendo para ele cair. Mas não é assim, não. Então, todo mundo aqui está consciente, todo mundo, que nós podemos cair em tentação. Por isso que nós devemos reconhecer que podemos cair e devemos também olhar para o passado, olhar para as coisas que foram escritas, porque a Bíblia não esconde a queda dos crentes, não esconde o pecado de Davi, não esconde o pecado de Abraão, não esconde o pecado de Samuel. por que que a Bíblia registra os pecados dos crentes? Justamente está aí no texto, essas coisas lhe sobreviveram como o que? Exemplos, e foram escritas com que propósito? Para advertência? Nós, principalmente nós que estamos vivendo o que eu uso nos últimos dias. Então, primeira lição que o texto nos ensina, todo crente é tentado e todo crente pode cair em tentação. Diz amém aí, mas também diz, tem misericórdia o Senhor. Eu fiquei preocupado se a Gisele Bitt ligasse para mim para fazer aconselhamento conjugal. Não, não atendo você não. Irmãos, talvez a área que você é tentado, o outro não é tentado. Estão entendendo? Eu me lembro de um pré-arbítrio, muito amigo, ele dizia, pastor, eu fiz minha profissão de fé e o meu batismo aos 35 anos, mas eu tive uma vida pregressa, mundana. E aquilo que o senhor não tem, a luta que o senhor não tem, eu tenho, porque eu tenho as lembranças. pastor, eu trabalhei com ele, se converteu aos 30 anos, e ele vivia na zona de Meretricio, lá em São Luís. Um dia, ele foi fazer um culto ao ar público, esses cultos que crente fazia, aí levou a banda da igreja, ele pregando, aí vieram as meninas, Valmir, Valmir, disse, esse Valmir que você conheceu, não sou eu, mas não, Paulo disse que aquelas coisas que para nós no passado eram motivo de orgulho, hoje é motivo de vergonha. Segunda lição que o texto nos ensina, mas Deus é fiel ao crente tentado. Se ele diz, não, ele é fiel a ele, não, ele é fiel a ele, mas quando ele diz assim, não voseio tentação que não fosse humano, mas Deus é, é fiel. Você acha que Deus abandona você quando você está sendo tentado? Quem foi que levou Jesus para ser tentado no deserto? Hein? O Espírito Santo. quem foi quem foi que permitiu que Jó tirasse os bens, a saúde, a família de Jó? Deus. Você tem um Deus que não muda, você tem um Deus que não o abandona. e é muito importante a gente entender isso. Que esse Deus que é fiel, ele conhece o nosso limite. Conhece o nosso limite. O que que ele diz aí? Mas Deus é fiel e não permitirá que vocês já tentados. O que? Então, Deus sabe que nós somos pó. Pó ambulante. Pó que respira. Na sua misericórdia, ele sabe o meu limite. Eu brinquei com a Gisele Bintes, mas cada um aqui sabe, tem a sua luta. Talvez seu problema seja com dinheiro. Então, Deus não vai permitir que um cara chegue para subornar você uma mala de dólar porque você vai pegar. Vocês estão entendendo? Deus sabe. Ele sabe que nós somos fracos, que nós podemos cair em tentação. Ele sabe que nós somos tentados, mas ele é fiel e ele está conosco. Conosco. Então, quando você estiver sendo tentado, vocês já começam a orar, dizem assim, Senhor, segura a bucha aí. Essa areia não é meu caminhão, não. Sai para lá, Satanás. Sabia disso? Deus é fiel e ele sabe o nosso limite. e se ele, é uma conclusão lógica, se ele não permitirá que seja tentado além das vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a passais o quê? Suportar. esse texto eu lia e eu pensava nesse texto o seguinte, quando eu for tentado, Marival, Deus é fiel, vai abrir uma porta de emergência, vai lhe dar uma corda, uma tirolesa, você vai... mas estudando o texto, nós temos que estudar o texto. Juntamente com a tentação. Deus não tenta ninguém, mas Deus permite que nós sejamos tentados para sermos provados e cresçamos o quê? Na fé. Deus transforma tentação em provação. O diabo quer derrubar você com a tentação. A sua natureza, o mundo quer derrubar você. Deus transforma a tentação em provação. Agora, nós precisamos aprender umas coisinhas sobre esse negócio aqui. Deus proverá livramento. que livramento é que Deus provê para a gente? Primeiro, nós temos que entender uma coisa. Abre a sua Bíblia aí, por favor. Em Lucas, capítulo 4. vamos supor, você vai para um lugar que você não deveria estar como crente. Você foi para a Boate Shangri-La. E aí, encontrou a mulher lá, a mulher chamou você para um hotel, você que sabe. você está exposto. Aquela tentação é uma tentação que você procurou, que você foi atrás. Porque lugar de crente é na igreja, lugar de crente é em casa, lugar de crente é no trabalho. Então, você foi atrás, você se expôs à tentação. E Romanos diz que nós não devemos nos expor à carne, nos expor. mas veja, no versículo Lucas capítulo 4, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito do deserto. Durante quantos dias? Quantos dias Jesus foi tentado? Sendo tentado o quê? Intensamente. Quarenta dias. às vezes a sua tentação é de um dia, às vezes a sua tentação é só de um momento. Quarenta dias. Jesus foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Significa que o diabo nesses quarenta dias tentou Jesus em todas as áreas da sua humanidade, inclusive sexual. ele foi tentado em todas as coisas. Por isso que ele é o nosso sumo sacerdote, alguém que não possa compadecer das nossas fraquezas, porque naquilo que ele foi tentado ele pode o quê? Nos socorrer. Amém? Mas é interessante você entender também que lá em Lucas capítulo 4, versículo 13, lê comigo aí. Passadas que foram o quê? As tentações de o quê? Você já foi tentado de toda sorte? De tentação? Eu duvido, mas Cristo foi tentado com tentação de toda sorte. Apartou-se dele o diabo, até o quê? Momento o quê? Ele vai voltar. Ele atacou, tentou durante quarenta dias, não conseguiu, aí ele falou, vou dar um refresco, mas depois o quê? Eu volto. Tem pecado na vida da gente que você já caiu, que eu caí, e que nós passamos um tempo sem cair. E o diabo veio no tempo o quê? Oportuno e derrubou você. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Eu estou falando para anjos. Nós somos tentados, irmãos, em todos, todas as áreas. Abra a sua Bíblia, por favor, lá no Salmo 116. No versículo 7, o Davi diz assim, volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para comigo. O que ele fez? Três coisas. Versículo 8, lê comigo, bem forte. Pois livrastes da morte a minha alma, das lágrimas dos meus olhos, da queda aos meus pés. ele é fiel, não vos deixará tentar além das suas e junto com a tentação virá o quê? O escape. O primeiro escape que você tem aí não é uma porta de emergência, é você clamar para Deus. veja lá em, por favor, Efésios, capítulo 6, texto muito conhecido na batalha espiritual. Efésios, capítulo 6. No versículo 10, diz assim, quanto mais, vamos ler juntos, 10 e 11, quanto mais sede fortalecidos o Senhor e na força do seu poder, revestimos toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas. Então, nós precisamos ser fortalecidos do Senhor e na força do seu poder para podermos o quê? Resistir. Porque a tentação é humana, mas Satanás está por trás. Por isso que Paulo diz, a nossa luta não é contra carne nem contra sangue. Você que é tentado em falar muito, tem alguma mulher que sofre dessa tentação aqui? Homem é pior, porque homem fofoqueiro é a pior coisa que existe. é igual homem ciumento. Três pastores se reuniram para abrir o coração. O primeiro disse, olha, eu não consigo, meu negócio, minha área fraqueza é sexo. E tem umas irmãs lá na igreja que ficam usando as minissaias, não sei o quê. Aí perguntou para o outro, o outro, não, o meu problema é que eu gosto de dinheiro. Minha tentação, minha fraqueza é dinheiro. Aí perguntou para o terceiro, que acho que chamava a rival, ele diz, minha tentação é que eu não consigo esconder nada que me contam. Eu compartilho. Então, toma cuidado desse negócio de abrir o coração. É melhor você abrir o coração para um cirurgião cardíaco. Cuidado. Cuidado. Agora, irmão, o texto é lindo porque o texto dá esperança para a gente. Deus está com a gente, nós somos tentados, ele é fiel. Veja uma coisa que Paulo coloca lá em Romanos, capítulo 8. Isso aqui, principalmente você que é jovem, adolescente, está aí com os hormônios à flor da pele, ou o velho que está na idade do lobo achando que pode pegar alguma coisa. E as mulheres? Eu estou espantado. Hoje, quem está pedindo de vós não são mais os homens, são as mulheres. Cansei, pastor. Cansei de quê, filho? Você não faz nada. até a comida, a roupa, é o cara que lava. Cansei. Aí eu pergunto logo, tem boi na linha? Não, pastor, não tem, não. Tem. Romanos, capítulo 8, no versículo 13, olha gente, porque se viver de segunda carne, caminhais para? Mas se pelo Espírito, você vai o quê? Mortificar os feitos do corpo. sabe o que privilégio que eu e você temos? É que o Espírito Santo é que o Espírito Santo ajuda o quê? Que palavra é essa? O que significa mortificar? Matar. Matar o desejo. Matar a paixão. Você lembra que com Abraão foi o contrário. Abraão, ele, lá, o Espírito Santo ressuscitou o que estava amortecido. Aqui não, ele o quê? Mata, mortifica. E os nossos desejos pecaminosos, não somente desejos, eles podem ser assassinados, mortificados, pelo Espírito Santo de Deus. por isso que aqueles que são guiados pelo Espírito mortificam a carne. Mas eu quero terminar essa mensagem. Talvez você que está nos assistindo e muita gente manda mensagem para mim, pastor, eu caio em pecado, estou fora da igreja, estou afastado, o que é que eu faço? Meu irmão, o crente não pode ficar prostrado. Abra a sua Bíblia, por favor, em Miqueias. Quando um crente cai em tentação e peca, tem festa no arraial do inferno. O crente, quando peca, a primeira coisa que ele sente é o quê? Tristeza. O que que Davi diz? Restitui-me a alegria da tua salvação. Vamos ler Miqueias, capítulo 7. Vamos ler juntos, 8 e 9, bem forte. Vamos lá? Miqueias, 7, 8 e 9. O que é que diz? Miqueias, ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será minha? Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. ele me tirará para a luz e eu verei a sua justiça. Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé? Vamos orar?